E aí galera, tudo bem? Aproveitando aí esse período de quarentena aí, eu resolvi tocar alguns projetos que eu tô afim de fazer já há um tempo, e um deles é começar a fazer vídeo. Eu já tava conversando isso com uma galera, Linux Chips, Jefferson e mais um pessoal, Romex, enfim. O primeiro vídeo eu me inspirei na Aline, que ela tá contando a carreira dela de front-end, eu quero contar um pouquinho como foi a minha carreira, até porque a minha carreira é muito louca, eu saí do front-end pro back-end, depois eu fui pro DevOps, e eu me mudei de estado duas vezes, saí de São Paulo pro Rio Grande do Sul, depois estou aqui no Rio de Janeiro, tive duas viagens muito maneiras nesse período, eu fui pra Índia, fui também pra Bélgica, tudo isso graças a programas, eu não paguei nada por isso, até porque eu não tenho dinheiro pra isso. Então, eu queria contar um pouquinho, também ao longo desse tempo vou dar algumas dicas de schoolerships, essas coisas, ao longo dos vídeos. Então, vamos lá, né? Não quero perder muito tempo também, quero que sejam vídeos curtos. Como eu comecei minha carreira? Bom, quando eu tinha uns 11 anos, até por algumas questões, principalmente socialização e tal, enfim, eu tinha uma dificuldade muito grande socializar na escola, quando eu tinha uns 8, na verdade, eu comecei a criar meus primeiros blogs no IG, só que aí quando foi uns 11, eu comecei a criar no wall, criei, enfim, a gente tinha uma mania, né? A gente fazia um iframe, e aí o iframe a gente postava as coisas no blogger, só que aí o layout era no wall, porque o zip.net era uma URL mais bonitinha, e era mais fácil de fazer as paradas em relação ao template, né? E aí era aquela época do boom dos blogs, né? Tipo, blogs bevelados em Photoshop e tal, a gente até brinca, né? Minha melhor amiga é blogueira também, a Dani Ramona, e a gente fala que naquela época nós já éramos bem blogueirinhas, né? Só que é bem diferente do que são as blogueiras de hoje, né? Então, foi ali que eu comecei a ter contato com HTML, CSS, JavaScript, e eu sempre tive a necessidade de ter uma independência financeira, então, desde aquela época, eu queria muito uma forma de, tipo assim, como é que eu posso ganhar grana com isso? Eu já tinha 11 anos, né? Porque, enfim, eu queria muito sair de casa, essa que é a realidade, eu sempre quis a minha independência. E aí, quando, tipo, sei lá, deu uns 15 anos, eu já comecei, na real, a falar no blog que eu fazia layouts por 100 reais, eu acho. E aí, quando eu fiz uns 16, eu fiz a minha primeira encomenda, que foi pra Isabelle, que eu tenho contato com ela até hoje, fiz o meu primeiro layout, acho que foi 100 reais, e aí, enfim, comecei a fazer encomendas. E aí, eu já tava lidando, na real, já tava lidando com o WordPress, na época do Sugar Dance, né? Porque antes do Sugar Dance, eu tinha um bloguinho da K. Aí, quando a minha melhor amiga foi pro WordPress, eu fiquei curiosa e fui também. E aí, comecei a lidar com o PHB, enfim, comecei a mergulhar no mundo do back-end, de fato. E aí, tá. Aí, depois eu peguei, quando eu fiz 18 anos, eu me apaixonei. Esse aqui é real. E aí, eu me mudei pro Rio Grande do Sul, e aproveitei isso, e aí foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, 2015, que eu tive que, né, me... me... me colocar no Rio Grande do Sul. E aí, eu trabalhei de telemarketing durante uns dois meses, tive um burnout, foi muito tenso. Tinha semanas que eu realmente só tinha 20 pila pra comer, porque eu briguei com meus pais, foi bem tenso. Não tinha apoio nenhum da família, tipo, foi uma época bem trash mesmo, e, tipo, eu tava realmente pra me instaurar no mundo, não queria realmente ajuda de ninguém. Aos poucos, fui atrelando os laços com a minha família, e aí fui fazendo bicos, e um dos bicos foi professora de alemão. Eu ganhava 300 conto por mês, e tive o apoio de uma família maravilhosa, que me ajudou muito, que foi a família do meu ex. Enfim... Aí, eu consegui meu primeiro emprego de TI, fiquei nesse emprego um ano e quatro meses, só que não era muito bem a parada que eu queria, eu tava trampando com uma parada que era infra de Microsoft. Não era muito bem o que eu queria fazer, eu fazia poucas coisas de programação, de lá eu fui pra um outro trampo, pra ganhar menos, inclusive, mas que eu já ia começar a ter contato com coisas que eu queria, eu comecei a mexer com C Sharp, que ainda era uma parada mega Microsoft, né, mas, enfim, comecei a ter contato com a Jail, Scrum, enfim. Depois de uns seis meses, na Jail, teve um maior corre, eu fui demitida, e acho que muito disso foi por causa do meu estilo, foi por causa do jeito que eu era, foi porque, enfim, eu era, tipo, visuzinho, metal, punk, assim, uma parada meio, tipo, camisa da Iron Maiden, camisa do Sex Pistols, eu acho que, pelo ambiente profissional, isso não pegava muito bem. Enfim, né, infelizmente a gente vive num mundo em que o seu profissional é menos importante do que a roupa que você veste. E aí, depois, eu fui com um outro trampo, que eu... que aí, sim, foi um trampo muito foda, que eu tive um contato muito maneiro, com várias coisas legais, e aí, nisso, eu consegui ter um contato melhor com tudo. Eu consegui ter um contato com front, com back, eu consegui ter um contato com Scrum, com Agile, e é ali que eu comecei a ter contato com comunidades, que aí foi uma coisa muito foda, foi uma coisa que, tipo assim, eu fiquei muito feliz, que foi a Amber. Que, enfim, trampos que eu me recordo bem e que eu gostei da experiência que eu vivi, eu cito nomes. Então, eu gostei muito da experiência que eu vivi, eu fiquei muito feliz. E aí, eu tive o primeiro contato com comunidades, as pessoas que mais me ajudaram lá, sem dúvida, foi Mato Fino, minha melhor amiga até hoje, o Harrison. E aí, nesse contato com comunidades, eu comecei a dar minhas primeiras palestras, e nisso eu tive contato com a ThoughtWorks, e a ThoughtWorks, enfim, foi o que foi. Eu passei no processo seletivo, e tive apoio de pessoas maravilhosas ao longo desse processo seletivo. Eu lembro que eu fiquei na casa da Xeme, e aquilo foi fundamental pra mim, pra eu conseguir ter mental, pra passar por tudo isso. E, enfim, aí eu tive a experiência de ficar 40 dias na Índia, e isso foi... Tá muito quente, é o Rio de Janeiro. É, foi muito bom pra mim, foi uma experiência incrível, eu amo a Índia, sou apaixonada pela Índia, minha mãe já ama a Índia, por várias questões religiosas. E foi muito, muito, muito foda mesmo, tive contato com várias questões de diversidade, que aí... Bom, eu já sou de movimento punk e tal, não sei o quê, e isso fez mais um mindblow ainda na minha cabeça, me complementou mais alguns pontos de vista muito importantes pra mim. E aí, depois... Só que, enfim, eu já tava meio que saco cheio, e aí, tipo, da cidade que eu morava, meu relacionamento já tinha acabado, e aí, eu resolvi me mudar de novo, e, de novo, por causa de negócio de relacionamento, eu não sou uma pessoa muito, que bate muito bem, e aí, eu comecei a mandar currículo no próprio LinkedIn e tal, e encontrei a Cortex. E aí, a Cortex foi uma empresa que... Ela, porra, investiu muito em mim, tipo, porra, quem é essa mina que eu vi no Rio Grande do Sul? Caralho, porra, é essa? E eles, assim, contaram comigo e tal, eu passei no processo, eu fiz a minha mudança em menos de um mês, fiz tudo sozinha, praticamente, tive o apoio de uma outra pessoa e tal, mas, tipo assim, o corre todo, o mental todo da parada, tipo, eu meio que... Fiz... É muito uma parada do do yourself mesmo, tá ligado? Então, tipo, fiz a parada meio que sozinha, tive apoio, obviamente, principalmente psicológico, de vários amigos meus, a gente fez uma despedida muito foda, sinto muita falta de Porto Alegre, porque eu conheci várias pessoas incríveis. E aí, vim pro Rio, fiquei muito tempo, e aí, consegui realizar o meu sonho, que era trampar com o DevOps. Trampei com o DevOps, e... Enfim, aí, tava passando por um momento muito difícil da minha vida no final de 2019, eu acho que, quem não sabe, né, eu tenho ratos, eu crio ratos de... ratos twister, e vários meus estavam morrendo de pneumonia, e... E eu tava, tipo, achando até que era uma ligação de, sei lá, veterinário, e aí, foi a Globo que me ligou. E... O processo seletivo, fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo, e foi muito bom, eu tô gostando muito dessa experiência que eu tô vivendo, eu tô muito feliz, e... E foi muito doido toda essa parada e tal, eu ouvi muita merda ao longo de toda a minha carreira, eu ouvi paradas do tipo... É... Ah... Eu ouvi muita coisa absurda, tá? Tipo, já fui assediada, é... Psicologicamente, eu fui assediada de todas as formas que vocês podem imaginar, é... Já deram em cima de mim, já... Tipo, já... Falei um monte de merda, enfim. Mas acho que a parada é que... Tipo, já me falaram, ah, você é mulher, você tem que ser mãe, tá ligado? Na minha cara, sendo que eu tava tocando um projeto que o cara deveria estar tocando... Acho que a parada é que... Que... As duas coisas que eu mais deixo pras minas de tecnologia é... Se apoiem. A gente tem grupos maravilhosos que ao longo desses vídeos eu vou estar falando e tal. E... A outra parada é que eu queria muito falar é, mano, tipo... Hoje eu tenho mental pras coisas, tá ligado? Tipo assim, eu tenho psicóloga, eu encho o rabo de floral, tá ligado? Tomo muito chá, é... E tal, faço exercício físico, hoje eu não tomo controlado, mas já tomei, enfim... Tá tudo bem você tomar controlado, tá? Tipo, cada um leva a sua vida do jeito que tem que levar, tá ligado? Já tomei, é isso aí, cada um tem que fazer o que tem que fazer da vida. Ahn... O que... Mano, tipo assim, respira fundo, tá ligado? E tipo, pensa, mano, já passei por mais situação merda, vou passar por mais situação merda, tem pessoas que me apoiam, tem pessoas que me amam e vamos que vamos que eu vou conseguir o que eu quero, tá ligado? Era muito o que eu pensava, tá ligado? Mano, aguento firme que eu vou conseguir, já me mudei de estado, já passei vários corre-bostas, esse aqui é só mais um, e tipo assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada do que eu aguentei, hoje, tipo, onde é que estão esses caras que fizeram essa par de bosta, que falaram essa par de merda pra mim, tá ligado? E hoje eu tô com a carreira que eu gosto, com as pessoas que eu amo, tô fazendo o que eu amo, tá ligado? e eu tô muito feliz, eu tô num grupo de pessoas, de mulheres maravilhosas que me apoiam muito, a gente tem esse grupo no Twitter, enfim, tem a Deza, tem a Nath Ops, tem a Lini, tem a Andressa, tem a Bruna, tem um monte de mina foda, aí tem a Zalba, que tocou no Old Girls comigo, enfim, esse vídeo tá ficando enorme, mas eu queria falar que, tipo assim, não importa o que você passou na sua carreira, tá ligado? Olha, tem a gente aqui, Karol Code, tá ligado? Tem várias meninas foda, que não só servem de inspiração, Shemi Ramã e tal, mas que, tipo, mano, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra ouvir o que você tem, a gente tá aqui pra te dar uma dica, a gente tá aqui pra te dar um colo, e a gente precisa de colo também, tá? Não é porque, mano, a gente faz vídeo e a gente palestra que a gente não passa bosta tá na vida, tá ligado? A gente passa várias merda, tipo, eu choro, eu passo merda, tem coisa que eu não sei, vou procurar no Google, todos nós somos passíveis disso, tá ligado? Então, era isso que eu queria falar pra vocês, todos nós somos passíveis de erros, e todos nós, tipo, não olhem um sênior, um pleno, como tipo, caralho, sabe tudo, especialista, não sei o que, dá palestra, não, procuro coisas imbecis do Google, tipo assim, como fazer um comentário no Python, um treino assim, então, tipo, cara, é isso, sabe? Enfim, é isso que eu tinha pra falar hoje, espero que o meu vídeo seja um pouco mais curto da próxima vez, mas é isso, galera, muito obrigada. Meu rato está mexendo aqui na gaiola. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.